O evento do Centro da África do Ofenço do Território E a gente vai ter o território do Brasil Siga nas redes sociais Se inscreva também no canal do Curio E as pessoas podem ser todas as notas Onde vem o ambiente E se você ativar o segundo encargo Esse território pessoal É o momento que você será notificado Próxima luta A memoria das 63 filhos 16 anos de idade Representando a cidade de Militéria e Academia Joker Team Senhoras e senhores Recebam Gira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.